Encerrou no último dia, 29 de fevereiro, o período da Piracema, época em que os peixes sobem o rio para se reproduzirem. Nesse tempo a pesca ficou proibida. A Polícia Militar de Meio Ambiente, responsável em fazer a fiscalização no trecho navegável em nossa região, fez um balanço dos trabalhos. Aqui na área do sexto pelotão de meio ambiente de trânsito, a gente tem como responsabilidade a foz do rio Urucuia até a foz do rio Carinhanha. Nós temos um balanço a princípio positivo em relação ao ano anterior, com redução de infrações, de autuações e materiais recolhidos barra apreendidos. Temos cerca de mais de 400 redes apreendidas, quase 20 mil metros lineares de redes recolhidas e apreendidas, mas aproximadamente 100 quilos de pescados foram apreendidos e doados. Cinco armas de fogo foram apreendidas durante as operações no rio São Francisco. Não é porque terminou o período da piracema que a fiscalização vai se afrouxar. Pelo contrário, a gente vai continuar mantendo a fiscalização, inclusive nas lagoas marginais e o rio Pandeiro, são locais de pesca proibida, qualquer modalidade, em qualquer tempo. São locais regidos por leis específicas. Serão observados, além desses locais ainda proibidos, os materiais que são permitidos, inclusive ao pescador profissional, ao pescador amador, a quantidade de peixes e o tamanho de peixes. Os materiais apreendidos serão encaminhados ao órgão ambiental competente. O que é 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 o que